Boa tarde, custodores da Unimédia de Fortaleza. Estamos mais uma vez transmitindo ao vivo o nosso Papo Unimédia com muita felicidade. Em clima de carnaval, a gente tá bem pertinho do carnaval, então já estamos em clima de carnaval, não é isso? Por isso, a gente trouxe um tema super próximo a esse período, né? Que são as dietas, os perigos das dietas da moda. Quem vai falar um pouquinho sobre esse tema é a Nayara, nossa nutricionista lá da Medicina Preventiva. Nayara Miranda, seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada a todos também. A gente vai ficar aqui ao vivo com os nossos curtidores, né? Transmitindo. E aí eles vão poder fazer as perguntinhas, eu estou com o meu tablet, né? Sempre aviso pra vocês, esperando as perguntas de vocês, pra que vocês façam as perguntas e a gente possa responder. Na realidade é a Nayara, né? Eu tô aqui só pra ficar escutando também, né? Porque eu também adoro dieta, Nayara. Adoro, adoro dieta. Acho lindo assim, mulher igual você, madrinha. Bom, vamos começar. A gente tem algumas perguntas aqui preparadas pelos nossos clientes anteriormente, que sempre fazem perguntas nas nossas postagens ou mesmo quando vem as nossas unidades. A gente vai começar com elas, a Nayara vai respondendo, enquanto você vai se... Vai começando a pensar e elaborar a sua perguntinha, não é isso? Vamos lá? Vamos começar, Nayara? Vamos. Bom, vamos começar com uma pergunta que tá super em alta, né? Por que não fazer dietas de restrição? Bom, pra começar falando sobre dietas de restrição, eu acho importante falar que nós somos seres onívoros, né? Então, comemos de tudo, certo? Então, a partir do momento que a gente tira algo daquilo que a gente é acostumado a comer, o nosso cérebro, ele entra em um estado de alerta, né? Aumentando esse estresse. Então, esse estresse, ele vai fazer o quê? Faz com que a gente tenha mais vontade de comer. Porém, esse metabolismo, ele é diminuído. Então, vem a questão, eu tenho vontade de comer e não consigo perder peso. Então, dietas de restrição, elas não conseguem se manter a longo prazo de uma maneira eficiente, né? A curto prazo, sim, a gente já vai ver, porque você tá restringindo, né? Você tá retirando um grupo alimentar, mas a longo prazo você não consegue se manter. E elas são bem famosas, né, Nayara? Sim, tem vários e sempre vai existir alguma, né? E elas vêm assim, né? De períodos, surgindo aqui, uma de lá, sempre com homens exóticos. Enquanto houver pessoas querendo perder peso, sempre vai existir uma dieta da moda, né? Então, hoje, o que a gente sabe hoje? Mesmo com tantas dietas da moda, mesmo com tantas alternativas, digamos assim, entre aspas, nunca se teve uma população tão obesa. É mesmo, Nayara? É. Engraçado, né, gente? Isso, isso. Então, é sinal de que algo não está dando certo, né? E que as dietas de restrição, elas não são o melhor caminho a longo prazo. Interessante. Obrigada, Nayara. Vamos a mais uma perguntinha enquanto eu estou esperando. Lembrando que estamos ao vivo aqui pelo nosso Facebook da Unimed Fortaleza e você pode fazer sua pergunta na hora que você quiser, que essa pergunta vai aparecer aqui magicamente no meu tablet e a Nayara magicamente vai também responder. Quais são os riscos e perigos das dietas até de todas elas, né? Das restritivas, enfim. Deficiências nutricionais, né, em geral, algumas dietas, elas restringem macronutrientes, como carboidratos em geral, outras também acabam restringindo micronutrientes, como vitaminas, né, e minerais. Então, há uma deficiência nutricional por causa disso. E o pior dos efeitos que eu acho, né, tanto a nível metabólico como a nível emocional, é o efeito sanfona. Então, isso causa um desgaste muito grande, tanto ao corpo como à mente, né? É frustrante você perder peso, conseguir durante uma semana, um mês, e depois o reganho de peso acontecer, né? Então, isso é ruim tanto para o corpo como para a mente. E, assim, eu não sei se essas dietas restritivas, elas estão ligadas a esse efeito sanfona, né? Sim, é, porque, assim, você consegue, né, a longo prazo, existe uma perda de peso muito rápida, relatos de pessoas que perdem 10 quilos em um mês, 8 quilos em um mês. E depois, como a nossa alimentação também é comportamental, né, a gente não pode esquecer das memórias que a gente tem em relação à comida. Nós não comemos apenas para nos nutrir, se fosse assim, né? Era bom demais. Era muito fácil. Então, é isso, né? Essa restrição, ela não é seguida a longo prazo. É, causa um desastro sossego, né? Isso. Você acaba querendo comer alguma coisa. Vamos lá, vamos para mais uma pergunta. Que estratégias são adequadas para alcançar uma redução de peso sem correr riscos? É, primeira coisa que eu acho importante a gente falar, né, é a obesidade, o excesso de peso, ele tem causa, é multicausal, né? Então, não é só comida. É preciso você mudar hábitos alimentares em geral e hábitos de vida, não apenas hábitos alimentares. Então, fazer atividade física é algo que todo mundo sabe dos benefícios, né? Que é importante a gente sair da zona de sedentarismo, mas ainda nem todo mundo consegue fazer. Por quê? Entendeu? O que você precisa mudar, melhorar na sua rotina para poder inserir esse hábito novo na sua vida? Com a alimentação é do mesmo jeito. Quais são as regras que você cria em relação à alimentação? Você tem o costume de provar alimentos? Você tem o costume de cozinhar? Você tem o costume de dar preferência a alimentos de verdade, né? E não há alimentos industrializados, excesso de alimentos diet, excesso de alimentos light. Todos esses fatores, eles interferem na perda de peso, né? A longo prazo. Então, excesso de industrializados, falta de atividade física, alimentações restritas, a importância que a alimentação tem na sua vida a nível emocional, né? Existem pessoas que quando estão tristes vão o quê? Puxar para a alimentação ou quando estão muito felizes vão puxar para a alimentação. Então, tudo isso tem que ser resolvido. Eu faço as duas coisas. Eu estou triste, eu puxo. Eu estou feliz, eu também puxo. Então, a maneira com que você come é o que vai interferir, entendeu? Também. Então, não é diminuir, não é tirar, é melhorar o que você come. Na verdade, um dos segredos é esse. Melhorar o que você come e melhorar a sua relação com a comida. Interessante, né? É bem psicológico, né? Tem que ser, né? Então, eu disse, não é apenas um fator, né? Que leva ao excesso de peso. Lembrar que durante uma vida inteira você construiu hábitos. Não é em um mês, não é uma pessoa que vai mandar você desconstruir esses hábitos, entendeu? Então, você junto com o profissional precisa encontrar uma estratégia para te ajudar a longo prazo. A gente está começando a receber várias perguntas ao vivo. Coisa boa, adoro. Fico super animada. A Ana Larissa perguntou se é possível emagrecer mais rapidamente, alinhando dieta à prática de exercícios. A gente até já estava falando sobre isso. Ou se o emagrecimento só depende da alimentação. Só reforça para a Ana Larissa. Não, não, não. Não, depende da alimentação, depende da maneira que você se relaciona com a comida e depende da prática de atividade física. Oxe. A Júlia Santos perguntou se cortando apenas os carboidratos é possível perder peso com segurança. A curto prazo você perde peso. Com segurança, não. Porque não vai te garantir uma perda de peso a longo prazo. Entendi. Né? Então, não é só com carboidrato. Tem todo um universo aí de alimentos, né? Que precisa ser feito uma dieta equilibrada. Isso, o segredo é isso. É saber, aprender, reaprender a comer. Rapaz, eu tô vendo que é bem também, além de um nutricionista, tem que procurar um psicólogo também. Dependente dos casos, sim. Sim, exato. Bom, vamos lá. A Natália Veloso perguntou se é capaz de emagrecer reduzindo os carboidratos e mantendo a dieta rica em gorduras. Sim, né? Como eu disse, a curto prazo, isso acontece. Mas isso não é uma coisa que se sente a longo prazo. Não é uma conduta a ser feita a longo prazo, né? Digamos que foi retirado todo tipo de carboidrato. A gente tem que pensar também no lado social da alimentação. Nós saímos, somos pessoas sociáveis. Então, como é que vai ser a sua conduta em relação a um aniversário, a um casamento, a uma viagem, né? Então, se você tem a ideia de que você precisa tirar carboidrato, como é que você vai se comportar nesses momentos? Interessante. É uma reflexão bem interessante mesmo. Vamos lá. Vamos pra mais perguntas, né? O Davi Miranda perguntou se assegura o uso de suplementos termogênicos para perder peso. Depende. Se bem orientado, sim. Aliado a uma dieta, né? Aliado a uma dieta. Lembrar, né, gente, que suplementação, profissional nutricionista, dieta, plano alimentar, dieta, o único profissional capacitado para fazer isso é o profissional nutricionista, certo? Me lembrar, né, Yara? Obrigada. Vamos pra mais uma pergunta aqui, na nossa telinha. Como deve ser a alimentação... Ah, olha aí, que legal. É, chegando o carnaval, né? Chegamos ao carnaval. Como deve ser a alimentação para o carnaval, né, Yara? Como eu devo me alimentar para o carnaval? Para o carnaval, Roberta, sim. É interessante até essa pergunta, porque o que eu vejo? Ah, eu até vi que foi uma das chamadas, né? Corpo perfeito para o carnaval. Então, daí entra a reflexão. Que corpo perfeito é esse? Excelente reflexão. Através de quê? Né? Então, a gente sabe que padrão, né, de corpo, ele muda com o tempo. Antigamente, o padrão de corpo... E, às vezes, não necessariamente como eu me sinto bem. É um padrão de corpo que a sociedade exige, né? E por isso que eu estou dizendo. Então, corpo perfeito é um só. É o seu. Então, assim, sem angústias para atingir o corpo X até chegar ao carnaval, tá? Isso é arriscado. Como eu falo para vocês, dietas de restrição, se você tentar restringir, tirar alguma coisa para chegar ao carnaval... Os estudos já mostram, Roberta, que a chance de reganho de peso em dietas restritivas é de mais de 90%. Então, imagina. Perda de peso para chegar no carnaval, chega no carnaval, depois o reganho, né? Então, vem aquela chateação. Você não se sente bem. Você se sente incapaz, né? De conseguir seguir em um rumo alimentar porque você fez algo que deu certo naquela hora, mas depois... Teve um efeito contrário. Não deu. Não deu. Então, dicas para o carnaval, né? Para você ter uma alimentação é você se planejar, né? Se planejar antes. Não precisa fazer dieta de restrição. Só veja a questão da melhora dos seus hábitos. Como é que está a prática de atividade física? Você está fazendo regularmente? Como é que está seu consumo de água? Como é que está a sua relação com a comida, né? Como é que está a questão dos excessos, né? Entrarem na sua rotina. Tem excesso demais? Onde é que você pode melhorar? Entendeu? Desse jeito, você consegue chegar no carnaval e a perda de peso vai ser apenas uma consequência do tanto de mudança que você já fez na sua vida. Ótimo, excelente. Obrigada. Vamos lá, mais uma. Uma pergunta aqui bem grandinha. Adoro. Percebemos que a população está obesa demais nas últimas décadas. Por que isso ocorre? Tem mais. Já que temos mais acesso à informação do que nos tempos antigos. Já que temos mais acesso à informação do que nos tempos antigos. Seria por conta do sedentarismo. Exercício como objetivo de perda de peso. Funciona. Os órgãos formadores de opinião, experts, têm seu papel de culpa no estado obeso da população? Essa pergunta foi o Davi que fez. Davi perguntou várias coisinhas, só que leva a uma resposta. É, que é assim, alguns estudiosos, alguns profissionais também nutricionistas, eles costumam dizer que hoje a gente vive um terrorismo nutricional, né? Que parece que a gente desaprendeu a comer. Então são muitas informações que são lançadas diariamente e ninguém consegue juntar. Por que isso acontece, gente? Por quê? Porque um alimento é tido como vilão ou aquele que vai salvar a sua vida. E não é isso que acontece, tá? O que é que acontece? O equilíbrio, entendeu? Então ou se tira tudo ou se coloca um alimento pra melhorar a vida inteira. Né? Então não é por aí, certo? É lembrar que é equilibrando que você vai conseguir ter essas mudanças efetivas. Não existe nenhum alimento que, de uma maneira isolada e em momentos espaçados, vai te fazer mal. Assim como também não existe um alimento que, de maneira isolada, vai te fazer bem ou te gerar uma cura. Né? De alguma coisa, digamos assim. Então o segredo é sempre o equilíbrio, tá? Quando vocês assistirem programas ou canais que restringem muito, tiram muito, ou então colocam o alimento no pedestal, desconfia. Né? Desconfie porque é preciso o equilíbrio disso tudo. Tá? Interessante. Nayara, eu tenho uma pergunta. Vou fazer minha pergunta agora. Aqueles shakes que emagrecem, que dizem que vai, você vai chegar ao céu, né? Com eles. Como é que é? Porque assim, eu já tomei uma vez, mas eu me senti muito fraca durante o dia, sabe? Eu tomei, fui trabalhar e fiquei com aquele sentimento, poxa, não comi meu feijão, não comi meu arroz. Isso, isso. E aí não consegui mais tomar. Mas muitas pessoas tomam e realmente conseguem emagrecer com esse shake, né? Como é que ele funciona? Ele realmente é efetivo ou ele é como... É. A entrada dos shakes, né, ela vem pra quê? Normalmente. Não tô falando via de regra, né? Mas normalmente o que é que eu vejo? A entrada do shake, ela vem pra substituir alguma refeição, como você disse, né? Eu me sinto fraca porque eu não almocei e tomei um shake. Tomei um shake. Então assim, pra substituir a refeição, né, não existe nada que substitua a nível nutricional, feijão, né? Um arroz, uma carne, uma salada, tá certo? Gente, então os shakes, eles têm quantidade de... Primeiro que é um produto industrializado, né? Então é um produto com corantes, com conservantes, com o teu elevado de frutose. Uma frutose que é quebrada, né? Que não é intacta, diferente da frutose das frutas. Que a longo prazo, esse excesso de frutose, ele também pode desencadear doenças. Entendeu? Então, o excesso desses produtos, né, ele não é indicado, né? Então, ó, é tão assim que o guia alimentar... Mas o que seria o excesso, Nayara? Seria tomar um dia? Consumir diariamente, substituir refeição, né? Mas se fizermos uma vez por semana? Eu acredito que isso não possa estar te prejudicando, tá? Mas dificilmente uma pessoa que tá disposta a fazer uso do shake, ela toma uma vez por semana. Ela quer o shake pra peso de peso, entendeu? Então ela vai tomar muito daquilo. E todo dia. A mudança é tanta, né, que o guia alimentar, ele mudou ano passado. O guia alimentar para a população brasileira. Então, saímos daquela história de porção, tantas porções, e começamos a falar sobre qualidade alimentar. Então, já se sabe hoje que é muito melhor você se preocupar com o que você está comendo, do que com a quantidade que você está comendo. Entendeu? Então aí, mais uma vez, entra a problemática do shake, né? Eu consigo comparar a qualidade de um almoço em termos nutricionais com o shake? Eu não consigo. Não consigo, tá? Também entra aí excesso de light, excesso de diets, né? Que as pessoas consomem achando que isso vai ajudar na redução do peso, mas a gente sabe que isso não ajuda. E acaba consumindo até mais, né? Porque eu já percebi que, ah, e lá a gente vai botar um pouquinho mais. Isso, isso, isso. Bom, vamos lá. Vamos falar das minhas perguntas. A Thaisa Vieira perguntou qual a melhor... Ah, adorei a pergunta da Thaisa. Qual a melhor hora para comer doces, né, Ara? A melhor hora para você comer doces. Bom, essa pergunta é poética, né? Por quê? Porque eu gosto de falar, você precisa se conhecer para saber por que está vindo essa vontade de comer doce. Né? Então, você está comendo doce porque você está mais ansiosa. Normalmente, quando a gente consegue escolher aquilo que a gente quer comer, eu quero um doce, eu quero um salgado, isso não é fome. Ah, é? É. Isso não é fome. Quando a gente está com fome, a gente não consegue triar muito aquilo que a gente quer comer. A gente está com fome, o que nos é oferecido, né? A gente come tranquilamente. Feliz da vida. Normalmente, quando é a fome psicológica, né, que a gente chama, não é a fome fisiológica, existem alguns fatores que acontecem para mostrar que não é uma fome fisiológica, digamos assim. Então, escolher, né, você consegue escolher aquilo que você tem vontade de comer. Não, eu quero um brigadeiro. Eu quero uma coxinha, né? Isso não é fome, isso é vontade de comer. Então, diante disso, você se pergunta, por que eu estou com vontade de comer doce? O que eu posso fazer para não comer esse doce? Eu preciso mesmo desse doce? Se terminou tudo, você se perguntou, né, continua com muita vontade de comer o doce, coma o doce de maneira consciente. Como é essa maneira consciente? Saboreando, mastigando, sentindo o que é que aquele alimento está te trazendo, tá? A gente sabe que hoje existem caixas de chocolate. Então, o que é que eu vejo? Pessoas dizendo que comem caixas de chocolate. É só a gente tentar fazer um teste, digamos assim. Eu tenho uma caixa de chocolate, mas eu só vou te dar uma. Você só tem essa chance. O que é que você vai fazer com esse um? Você tem duas opções. Comer muito rápido e continuar com vontade. Ou comer devagar e saborear mais aquele alimento. E daí vai acabar cessando aquela vontade. Sacia a vontade. É interessante, gente, também que não venha culpa. Comer, comer e saciar. Mas não existe um horário mais adequado para comer esse doce? Não, porque é uma vontade de comer. Ah, sim. Não é uma fome. Surgir assim, à noite. Estou assistindo aquele filme, vou comer aquele chocolate. Aí come, mas com saboreando, para não ter mais vontade depois. Se você excluir, né, ansiedade, porque ansiedade também está relacionada ao consumo alimentar, né? Sem ser fome. Então, ah não, eu tenho uma prova amanhã para fazer. Então, eu estou com muita vontade de comer doce. Aí vem aquela vontade, né? Aí você para e pensa, eu vou comer doce, isso vai melhorar? Isso vai me ajudar na prova? Não, eu vou continuar do mesmo jeito, tendo que fazer a prova, tá? Então, é isso que você tem que se perguntar. Buscar estratégias para minimizar essa ansiedade também é importante, né? Algumas pessoas saem da zona de alimento, né? Digamos assim, da zona de comida. Então, se eu estou com vontade de comer, eu vou sair, vou conversar com o amigo, vou ligar para o amigo. Fazer alguma coisa para... E que desassocie isso da vontade de comer, né? Certo. Mas se você percebe que a sua vontade de comer, depois de tudo isso que você fez, ela acontece? Coma, saborei, sem culpa. Excelente. Olha, Nayara, eu não sei se o espectador está com o mesmo... O mesmo sentimento que eu estou. Quase um sign, né, gente? Mas eu só vou sair daqui outra mulher. Estou adorando as suas dicas. Vou sair daqui outra mulher, porque eu realmente tenho muita vontade de comer doce. E aí eu comecei a refletir agora com tudo que você disse. Vamos lá, tem um monte de perguntas aqui. A Larissa Freire perguntou se é possível perder gordura localizada sem perder massa magra. Você perde aquela gordurinha localizada sem perder a massa magra. Isso é possível, Nayara? Sim, atrelando a alimentação, a atividade física. Então é possível, né? Sim. De nada. Vamos para mais uma perguntinha aqui da nossa telinha. Ela estava esquecida. Estava já com ciúme aqui. Entendi aquela bomba, mas hoje ela estava esquecidinha. Como evitar a ressaca após o carnaval, Nayara? Pronto, né? Um dos principais problemas que eu acho de carnaval, de datas comemorativas, é o descontrole. E isso acontece em tudo. Por isso que se você começar a comer de maneira mais consciente, você acaba tendo mais controle daquilo que você está comendo. Então o seu comportamento vai ser o mesmo em todas as situações. Bebida alcoólica, a gente sabe que traz prejuízos absurdos, né? Principalmente em épocas como carnaval, enfim, se esse uso ele foi discriminado. Então o que é que você precisa fazer para evitar a ressaca? Se hidratar, né? Sempre, então sempre associar bebida alcoólica com água, bebida alcoólica com água. Se planejar em relação à alimentação, existem carnavais, né? Que são o dia inteiro. Aqui em Fortaleza não, mas enfim, fora de Fortaleza tem carnavais que são o dia inteiro. Então você precisa realmente se planejar, colocar alimentos que sejam mais fáceis, né? Frutas, oleaginosas, né? Que é fácil você estar ali, come, bota e já se sacia, já está alimentado. Outra dica também é, vem até o momento que você acorda, né? Tenha uma boa refeição antes de sair de casa, isso é muito importante. Outra coisa que a gente não pode esquecer é o cuidado com os alimentos de rua, né? Digamos assim, que são vendidos. Então, tem que ter cuidado com a segurança alimentar desses alimentos. Então sempre levar, né? É interessante. Coloca em bolsinhas, em pochetes, né? Que voltaram a usar também agora. Mas é aquele sanduichinho de pão integral com peito de peru? É arriscado. É bem arriscado, né? Porque vai esperar um calorzinho ali. Então aquilo pode estragar e o efeito pode ser horrível. Ai, meu Deus. Eu já fiz isso. É, então coloca alimentos mais secos, né? Mais difíceis. Fruta, tem coisa mais prática do que fruta? Você coloca banana, coloca maçã, vai comendo, vai se hidratando, castanhas, né? Olha só, eu queria até aproveitar a deixa pra mandar um recado pras minhas amigas. Sabe por quê? Porque uma vez uma amiga minha disse que tava morrendo de vergonha de mim porque eu puxei uma banana de dentro da palhação. Ah, não, gente. Qual o problema de puxar uma bananinha? Tava bem enroladinho, bem gentil. Não, não dá. Não dá pra ter vergonha não de fruta. Porque a gente tava dentro de uma loja e aí ela, ai meu Deus, a gente tem plena loja. Eu sou dessa, de onde eu estiver estou com fome e tira. Excelente. Bom, vamos lá. Vamos pra mais uma pergunta. Pergunta de Domingos Sávio. Não como verduras e não gosto de feijão. É possível encontrar vitaminas, fibras e ferro em outros alimentos? E frutas? É necessário realmente comê-las? Sim. Vitaminas, né? Nutrientes a gente vai encontrar principalmente através de frutas e verduras. Então, aí, chega eu com a pergunta. Por que que você não gosta? Você não gosta ou você nunca provou? Você já tentou provar de outras maneiras como a gente pode inserir essa verdura, sei lá, num suco? Né? Digamos assim, pra você ter o melhor consumo desse alimento. Então, se a gente começar a se abrir também pra novos alimentos, novas preparações, né? A gente acaba se surpreendendo. E dizem que o paladar até se adapta, né? Claro. O paladar até se adapta. Bom, vamos lá. A Angela Costa falou que gosta muito de café e tá fazendo uma dieta pra equilibrar a alimentação, mas tá difícil de tirar o café. Pois eu estudo durante o dia e o café me faz falta quando eu não tomo. O que posso comer para me concentrar melhor nos estudos e não sentir tanta falta do café? Tá. No caso, deu a entender que ela tirou o café, né? É, é que ela tá dizendo que... Diminuiu, tirou. É, que tá difícil de tirar o café. Está difícil de tirar o café. Tá vendo aquilo que eu falo? Tirou. O pensamento de tirar, ele leva a isso, né? Há muita vontade de comer. Então, se eu hoje recebi uma conduta de que eu não posso mais comer o meu chocolatinho que eu comia depois do almoço, eu vou ter muita vontade de comer esse chocolatinho. Então, eu acho que tirar não é a solução, né? Pode diminuir e existem sim outros alimentos que ajudam a melhorar a concentração, né? Como ômega 3, alimentos ricos em ômega 3. A gente sabe que o ômega 3, ele tá associado a sinapses cerebrais. Então, melhora a concentração, melhora o estímulo cerebral. Que isso também pode. Pelo visto, eu acho que ela é acompanhada, né? Com algum profissional, enfim. Pode estar conversando isso com um profissional. Excelente. A Cecília Araújo diz que costumamos associar os nutricionistas com as chamadas dietas para emagrecer. Entretanto, existem diversas pessoas com uma certa predisposição a serem magras. Qual a melhor estratégia para o ganho de massa muscular de forma saudável? É. O ganho de massa muscular, ele já não precisa de uma restrição, né? Mas de uma entrada melhor de nutrientes no corpo, sempre se preocupando com a absorção. De como esse nutriente, ele tá sendo absorvido. Então, uma estratégia para melhorar o ganho de massa, enfim, de peso, né? Em geral, de massa muscular, é aumentar o fracionamento e aumentar a quantidade alimentar. Não aumente. É porque eu acho que ela quis dizer até assim. Tá muito associada a peso. Ah, sim, mas... Sim. Mas também você pode procurar um nutricionista para o ganho de peso. Sim, pode. Pode sim, com certeza. A gente tem muita pergunta aqui. Foi o Cícero Araújo, tá, gente, que perguntou isso. A pergunta, quem perguntou novamente também foi o Davi Bastos. Jejum intermitente com o objetivo de... Ah, não, essa aqui eu já perguntei, né? Aham. Vamos lá. Pronto. Visto que o Alzheimer é uma espécie de diabetes no cérebro, é possível reverter a evolução da doença com a alimentação? Sim, como eu falei, né? Alimentos ricos em ômega 3, melhorar a microbiota intestinal, a fim de minimizar os danos, né? Ótimo, excelente. Vamos lá. Vamos para mais uma perguntinha na nossa telinha. Quais as mudanças que são necessárias para garantir uma perda de peso a longo prazo? Pronto. Né? Então... E essa talvez seja a mais eficiente, né, Lara? Isso. São muitas mudanças, né? Muitas estratégias. Então, a partir dessas mudanças, você consegue se perceber e se conhecer, né? Em relação à alimentação. Então, mudanças de estilo de vida, como atividade física, né? Como eu falei, melhorar a ingestão de água, mudanças comportamentais, comer de maneira consciente, escutar os sinais de que o seu corpo dá, de que você está com fome e de que você está saciado, melhorar a mastigação. Isso também é muito importante como uma conduta, né? Para melhorar. Hoje em dia, pela falta de tempo, enfim, nós recebemos tudo no automático. Então, a gente dá um dinheiro, recebe uma comida, né? E isso acaba fazendo com que a gente precise mastigar muito rápido. Tem estudos que mostram que o alimento, ele demora de 20 a 30 minutos para o cérebro conseguir processar, né? Informação de que chegou comida lá dentro. Se a gente come muito antes disso, a gente não se sente saciado. Então, é aquela pessoa que come toda hora. Sempre está faltando alguma coisa, né? Porque eu nunca estou cheia. As pessoas que comem rápido. Cozinhar. Resgatar o hábito de cozinhar também ajuda nesse processo de reeducação alimentar. A gente começa a comer antes mesmo de colocar a comida na boca, né? Cheirando, vendo, salivação acontece. Então, existem vários estudos que já mostram que o ato de cozinhar, ele faz com que você consuma menos alimentos. Interessante. Então, vejam que são resgates antigos, né? E que hoje eles são falados como maneiras efetivas, tá? Para a perda de peso. Excelente. Mais uma perguntinha aqui da nossa carinha. Comer menos ou pular refeições e se exercitar mais ajuda a emagrecer até o carnaval? A gente tem uma semana só. É, como a gente falou, né? No começo. Então, são duas coisas que vão fazer você ter fome. Atividade física e parar de comer. Então, como é que você vai lidar com essa fome depois disso? É, depois de... é... é verdade, né? São duas coisas que vão te dar fome. É verdade. Acho que tem mais uma perguntinha, né? Antes da gente encerrar. Ih, fiz isso demais. Acordar e almoçar sem tomar café da manhã. Faz mal? Isso vai depender, né? Vai depender muito da rotina de cada um. Se eu acordar, né? Muito cedo. Não tomar café da manhã. Na intenção de perder peso. E deixar para comer só na hora do almoço. Entra naquela história, né? Eu estou restringindo. Então, isso não vai me adiantar. Porque provavelmente eu vou ter o que a gente chama de comer noturno. Eu vou sentir muita fome à noite. É, isso. É verdade. Entendeu? Mas se eu acordei tarde, acordei na hora do almoço, não tem problema. Pulo café da manhã e como o almoço. Maravilha. Era isso que eu fazia. Eu ficava ótima, né? É, porque dormir é tarde, né? Realmente acordar para comer, né? Exatamente. Não dá certo, não. A gente está chegando ao finalzinho do nosso Papo Unimed. Antes, eu vou pedir desculpas a todos os nossos curtidores que enviaram perguntas e a gente não pôde responder por conta do limite do nosso horário. Tá, Joé? Agora, eu queria só salientar que a Nayara, ela é nutricionista da Unimed de Portalesa. Isso. Não é isso, Nayara? Fala um pouquinho do serviço da Unimed de Portalesa para os nossos curtidores, né? Pronto. Eu, né, trabalho com equipe multidisciplinar na medicina preventiva, que é um local que o nome mesmo diz, a gente trabalha com prevenção. Então, lá nós temos diversos grupos. Lembrar que é um bônus, né, para o colaborador da Unimed de Portalesa, então é gratuito. Basta entrar em contato com a nossa recepção da medicina preventiva. Então, nós temos grupos para fumantes, temos grupos de sobrepeso e obesidade adulto, grupo de obesidade infantil, grupo oficina de estresse e ansiedade, oficina de gestante, enfim, temos vários grupos, né, de acompanhamento. E, assim, falando nos grupos de obesidade e sobrepeso, a gente fala justamente nessa proposta de trabalho em equipe, né, vendo a obesidade ou ganho de peso como uma doença multifatorial no intuito de ver uma melhoria a longo prazo, né? É isso que a gente quer. A gente quer dar autonomia para a pessoa seguir, né, para sempre com o pera de peso. Nayara, e se eu quiser ir para uma nutricionista da Unimed de Portalesa, porque existem as que atendem pelo plano, como é que eu devo fazer? Com a guia eu devo... Isso, você precisa pedir, né, a guia profissional para o médico e procurar os nutricionistas cadastrados nos Cialos, tá, da Unimed de Portalesa. Aí tem que fazer autorização online, né, dessa guia. Isso, isso. Aí, através do portal da Unimed de Portalesa, você pode tirar todas as suas dúvidas em relação à marcação de exames, nossos nutricionistas e toda a equipe, né, da medicina preventiva e que compõe a Unimed de Portalesa. Nayara, eu queria agradecer, você quer falar alguma coisa para os nossos curtidores? Quero agradecer, né, primeiro a oportunidade, segundo, pra gente refletir um pouco em relação a essa correria, né, e paranoia em relação à balança, à perda de peso. Então, vamos dar uma acalmada, né, nessas angústias, tentar buscar mudanças que sejam efetivas realmente a longo prazo e aproveitar o carnaval com o seu corpo. É, gente. Ótima dica, Nayara. Eu vou continuar agradecendo, né, a presença de vocês que nos assistem ao vivo e também para todos os outros que vão ver a nossa gravação do Papo Unimed. Muito obrigada por ter feito parte, muitas perguntas, repito, a gente pede desculpas a todas as perguntas que não puderam ter sido respondidas. Muito obrigada e até o próximo Papo Unimed. A gente tá, já já a gente chega com o próximo. Tchau, tchau.